Com relação à formatação das planilhas do Microsoft Excel, o botão ilustrado tem como função letra A, aumentar o tamanho da fonte, letra B, dividir as células, letra C, mesclar e centralizar células, letra D, aplicar a formatação negrito e a letra E, aplicar a formatação itálico. E aí pessoal, qual é a função desse botão no Excel? Então acompanha comigo aqui no passo a passo. Eu vou pegar algumas células aqui da minha planilha e nós vamos colocar alguns valores aqui. Vamos colocar aqui o valor 4, 8, 9, vamos colocar o valor 7, 6 e 1. Agora eu vou selecionar estas seis células aqui da minha planilha do Excel. Nós vamos clicar na guia Página Inicial e aqui existe um grupo de comandos chamado Alinhamento. Dentro desse grupo existe o botão citado na questão que se chama Mesclar e Centralizar. E quando eu clico nesse botão, a ideia dele é transformar as várias células selecionadas em uma, mantendo somente o dado da célula mais superior à esquerda e centralizar o conteúdo horizontalmente. Observa quando eu clicar agora então no botão Mesclar e Centralizar. Cliquei. Ele abriu uma caixa de diálogo dizendo, a seleção contém vários valores de dados e a mesclagem de células só preservará o dado superior esquerdo. Qual é o dado mais superior à esquerda destas células selecionadas? É o 4. Então, quando eu confirmar a mesclagem, percebe que ele mesclou, transformou várias células selecionadas em uma, manteve somente o dado da célula mais superior à esquerda, que era o 4, e centralizou esse 4 horizontalmente, porque verticalmente o 4 está na parte inferior, mas centralizou horizontalmente. É isso que faz o nosso botão Mesclar e Centralizar Células. Ele transforma várias células selecionadas em uma e vai justamente centralizá-las. Por isso que aqui na opção, dizia assim, com relação à formatação das planilhas do Excel, o botão Ilustrado tem como função a resposta é a letra C. Por que a resposta é a letra C de Canadá? Mesclar e Centralizar Células. Justamente porque esse é o próprio nome do botão. Ele mescla, isso é, ele transforma várias células em uma e depois centraliza o conteúdo horizontalmente. Então, a função dele é mesclar e centralizar as células. Agora, lembra que quando ele mescla, ele transforma várias em uma, mantendo somente o dado da célula mais superior à esquerda, como a gente viu ali na prática. Então, resposta à nossa letra C de Canadá para essa questão. Certo, pessoal? Tchau. 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 Tchau.